o barco deixa eu ver 15 e 19 galera aí ó estamos subindo um topzinho na vila mais pressa olha o giro 20 km por hora ali caminhão galera, não tem pressa entendeu, tá caindo um pouquinho mas tá na parte do verde então deixa que vá aí ó a quinta aos fios do chão é estranho galera o vídeo deu uma travada, voltou só tem fé e o povo tá vindo aí o peso vai sendo 25 e uns quebrados a caçamba galera a caçamba por ser peso concentrado ela passa os mesmos 41.500 de uma carreta já de baixo aí ó vou reduzir ó tapa na cabeça do frango aí ó viu dá um tapa na cabeça do frango e põe a guarda a galera do tijuno ai anda pesado ai anda pesado também viu nossa da dor é isto aí meu amigo caiu e vega aí e é isso aí galera graças a Deus mais um dia de trabalho essa semana foi puxada viu nessa semana mas aí de segunda a sábado ali quando andam 3 horas da manhã nos quebrados mas quando eu no domingo ali aí onde eu tomo dormia até umas 7 até né mais um pouquinho ai meu pai pediu pra gente ir lá no interior lá mostrar o cara com a terra lá e tava tudo de bom graças a Deus aí deu certo mas eu tô bem cansado ainda mas tá bom graças a Deus é isso aí né galera agora vamos pôr a quinta de novo tá de quarta tapa na cabeça do frango e pôr pra frente aí ó o tapa agora foi pra direita né quando que você for voltar a marcha e bate pra cá lá na sexta e toque beleza é isso aí galera tudo de bom